Música Atenção professores de escolas públicas de educação básica de todo o país. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil foram prorrogadas. Agora podem ser feitas até o dia 28 de junho somente pelo site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br Com a prorrogação, o calendário do prêmio também foi alterado e a premiação passou para o dia 29 de novembro. Nesta 11ª edição, serão distribuídos R$ 305 mil em dinheiro aos vencedores, além de viagens educativas pelo Brasil e exterior e placas para as escolas vencedoras. Se o seu trabalho envolve criatividade e inovação, compartilhe esse projeto com todo o país.